Salve rapaziada! Tamo aqui com o nosso Acrocantossauros. E bom rapaziada, hoje a gente tá aqui com o nosso parceiro Jusso. E aí galera? E bom, vamos pra mais um vídeo rapaziada. Agora com o nosso poderoso Acrocantossauro, com essa nossa dupla sinistra, né não Jusso? Aham, e observem aí as nossas skins. É rapaziada, olha as skins que nós estamos com o nosso Acro. Só Acro bonito rapaziada, cê é louco? O Jusso é um Acro com a cor mais misturada. O dele parece mutante rapaziada, olha pra vocês verem como é que ficou da ideira. É de botar merda, viu? Não, sincero, louco. Então agora a gente vai amassar aqui rapaziada. E bom rapaziada, o Acrocantossauro é o seguinte, essa cabeçada que ele dá aqui, olha. É uma cabeçada que ela vai diminuindo o dano do dinossauro dar na gente, né? Então ele é muito bom também. Bom, opa. Oi, alô. É, dá aspleto ali, olha. Dá aspleto, é. Nossa, o giro dele tá muito bom, dude. Olha o Traeger e Jusso. Tô vendo. E já, já, ó, prepara pra bufar, hein? Ó, rapaziada, vamos atacar aquele Acro ali, aquele Traeger ali, quer dizer. Ó, deixa eu ver se ele tá sozinho, tá? Já bufou também? E ele se preparou. Ele afiou o chifre, espera, 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 vai acabar. Rapaz, eu vou jogar ele dele, se ele der a mão, né? Vou ameaçar ele. A cabeçada é jogar ele. Mas ele não tá tão na ponta, mano, é complicado. Olha, ele tá vindo, ó. Ai. Acertou sua cauda, eu tô de boa. Cuidado. Cuidado, Jusso, não é de frente não. Vai subir na pedra? Quer dizer, ele... Ai, ai. Cuidado, Jusso, cuidado, cuidado. Tem que pegar ele, sei lá. Emporrei ele. Emporrei, pô. Caiu, caiu. Matamos, rapaziada. Nossa, quase que eu caí. Caramba. Conseguimos matar o Trike, rapaziada. Ou deu trabalho, hein? Calma. Não foi insano agora, Jusso. Isso. Foi. Que game play. Jogou ele. É, rapaziada. Nossos acros já começou sinistrão. Ah. Vamos começar a carcar essa amorosa aqui, né, não, Jusso? Agora não. Vai narrar com a fome aqui. Rapaz. Eu tentei grudar nas costas dele ali. Eu vi, mano. Mas tu jogou muito porque tu fez ele recuar pra aquela parte onde que eu empurrei ele, entendeu? Aham. E eu arrisquei muito, mano. Porque, tipo assim, a cabeçada... Deu dois cooldowns de segundo, tá ligado? Aí demorou pra sair de novo, mano. Olha os Yang ali, cara. Três Yang. Atrás do C. Estou listando. É. Tem que tomar cuidado. Yang é perigoso. Mas depois que nós matar... Que nós comer a carcaça do Trike, a gente vai nele. Se vocês demoram. E a gente nem usou o pisão, hein? Ele tá dando um crânio. É, rapaziada. Mas aqui foi sinistro porque o Trike jogou muito bem, rapaziada. E o fato que o pisão do Akroman, ele vai uma distância muito... É, mano. Dali mesmo ali, ele já tomava dano, mano. Isso é louco. Não, rapaziada. Mas a gente jogou muito aqui agora. Sério. É, Jus. Gameplay tá insana. Depois eu vou ver essa queda dele. Foi da hora a queda. O pessoal ouviu isso. Mas bom, rapaziada. A gente vai dar uma descansada aqui. E daqui a pouco a gente volta com vocês. Só bora. Dois mil anos depois. Bom, rapaziada. Voltamos aqui. Já estamos aqui na cratera. E tem uns Carnotauros aqui, rapaziada. E tinha um macro que fugiu também. Quando viu a gente. Então, por enquanto, a gente ainda não encontrou nada pra gente estar devorando aqui não, rapaziada. Tá complicado. É. A carne tá em escassez aqui, rapaziada. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Ah, não vou correr muito não. Porque senão... Aparece um aspecto aí, né? É. Ou então até pode ter alguma coisa, né? A chuva engrossou. O tempo tá... Tento. Os Carnotauros ainda estão na carcaça. É, rapaziada. Esse clima é bom, viu? Né? Ué, e esse tanto de carninha jogada fora aqui? É, ué. Os caras quebrando o régua. É. Querendo que a CC acabe logo pra atacar outros bichos. Isso aí é os Dana. É triste, mano. Cadê o Dana? Vem cá, Dana. Pra ver se é corajoso. Vai, ele vai ver, ó. Só com a carinha pra fora. Observando. Caramba, rapaziada. Essa chuva não passa. É, demora um pouquinho. Eu acho que uns 40 minutos. Tá. Não, não. Ou menos, eu acho. Mas tu também não tô ouvindo. É, rapaziada. Aqui a escassez tá tamanha, velho. Tá doido. O Acro perdeu o pé mesmo, hein, Jus. Nossa, mano. Foi por pouco, viu? Tá doido. É que o... Ó. O canto que ele foi, né, também. Tem. Mas eu tô pressentindo, hein, que vai aparecer um bicho de grande porte. Qualquer momento, hein. Tomara. Os carros não tá ali de boa. Vamos... Estou apaixonado, dando voltas por aqui. Até achar o maco. Mas pode subir planície, descer pra cá de novo. É. Mas eu tô achando que não vai ter nada, mano. Quando a gente foi lá, não via um barulho de nada, nem... É, mas acontece de alguém logar nela, talvez, que... É. Vamos beber água, Jus? Bom. Tá bem cheio. Aí, ó. Aí, vai o dedo bem pra cima, tá ligado? Tem que tomar logo um... Uma cabeçada. Ele sabe que ele não... Não tem chance, não. Opa, opa, opa. Ali atrás, ali atrás. Aqui. O quê? O que é aquilo? Giga. Opa. Dois gigas. Ah, giga. Ah, é. Eu sei mesmo. Ó, acabou de... Cabeçada. Desviei da cabeçada. Desviei aqui também? Não, não. Cuidado. Jus, foi maluco. Pega ele aí. Ó. Corre, Jus, corre, Jus. Que eu grudei. Corre, Jus, corre, Jus. Perdez. Aqui eu vou perseguir ele. Pode correr, pode correr. Pode sair, que eu vou brigar aqui agora. Esse aqui tá quase morrendo, Jus. Vou matar ele. Pode fugir. O pior é que ele aqui vai continuar me atacando, né? É, pode continuar. Não, não. Esse aqui vai cair. Matei, matei, Jus. Matei. Matou? Matei. Boa. Opa. Conseguimos tá matando esse giga no Torsauro aqui, rapaziada. Jogamos muito. Eu tanquei os dois aí. Boa, mano. Boa. Que bom que eu consegui fazer ele parar de seguir, mano. Que eu machuquei ele muito. Tu gravou a parte aí que eu desviei da cabeçada dele? Ô, mano. Eu acho que não pegou aqui no vídeo. Eu não sei. Tem que ver. Mas de boa. É porque eu tava muito focado aqui, mano. E mata esse aqui eu nem vi, mano. Eu nem sei se sabe. Nossa, eu vou logo pra perto aí, hein. Boa, boa. Fica aqui mesmo. Aí. Caramba, rapaziada. Eu e o Jus jogamos muito. Apresento a vocês a minha vida. Nossa, olha a vida do Jus, rapaziada. Um monte. Céu. Eu só me toquei na minha vida porque tu falou pra eu correr. Na moral. Põe, mano. Que eu vi que você tava morrendo. Porque os dois juntaram e tu, tá ligado? Mas eu dei engarrada nele. Umas quatro. Boa, boa. Tu tava agarrando o cara, Jus? Não. Ah, tá. Beleza. Nunca na galáxia. É, velho, velho. Você é louco, rapaziada? Aqui não tem essa, não. Né? Aqui é... Guerreiros... Antigos. É, rapaziada. Aqui é só macho-alvo. Tem essa, não. Mas, bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Conseguindo tá caçando o... Esse giga aqui. E aquele trike, rapaziada. Foi duas caçadas épicas. Nessa aqui. Na outra eu quase faleci. E nessa aqui o Jus quase faleceu. Mas acabou que não deu certo, rapaziada. Né não, Jus? É. Empate, hein? Empate, é. Mas, bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? No final vai ter... O versículo da Bíblia. Né? Sempre busquem se aproximar de Deus, rapaziada. Porque ele tá abençoando a gente muito. Agradecer ele sempre por tudo que a gente tem na nossa vida, tá? E, bom, rapaziada. Despede dele aí, ô, Jus. Falou, galera. Se cuidem. E sigam. E acompanhem os vídeos desse cara top. Tamo junto, rapaziada. Brigadão. É nóis. E Deus abençoe todos vocês. E, bom, rapaziada. O Jus vai tá criando um canal também de gameplays dele, tá? Vou tá deixando aí na descrição o canal dele. Vai lá e se inscreve no canal dele também pra dar uma fortalecida, rapaziada. Porque o cara é massa e tá me ajudando muito. Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Tamo junto. E é nóis. E fui! É isso aí. E é isso aí.